É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. Ele achava que a vida não valia a pena, porque o corpo humano que ele estudou tão agudamente, dentro do ponto de vista da decadência, era um monte de células apodrecendo em direção ao nada ou à morte. Como se a vida para ele só fosse aceitável se passasse inteiramente no plano do espírito, se nós fôssemos só alma e não tivéssemos corpo. É a vida corporal que apavora, que amargura e horroriza Augusto dos Anjos. Augusto era um poeta, um poeta é sempre um ser iluminado. Embora a métrica e a rimática de alguns dos anjos sejam de um teor parnasiano e até simbolista, nenhuma das duas escolas o acolheu. De modo que ele ficou, como sempre, uma figura muito solitária, uma grande estrela solitária no céu poético do Brasil. Homem, carne sem luz, criatura cega, realidade geográfica infeliz, o universo calado te renega e a tua própria boca te maldiz. Enquanto os nossos parnasianos aqui ficavam falando da Frinéia e de Atenas, toda aquela Grécia de carnaval que eles faziam aqui no Rio, o Augusto dos Anjos, como o Cruzes Sousa, do Faróis, o último Cruzes Sousa, ele metia a cara como fez o nosso grande Euclides. Ele tirava a máscara e via com o Brasil aquele monte de gente com lastimaniose, doença de estaga. Acordou vendo sangue. Horrível. O osso frontal em fogo. Ia talvez morrer, disse. Olhou-se no espelho. Era tão moço. Ah, certamente não podia ser. O Bilac falava, aquele famoso poema para as crianças, aquela maravilha, Jamais verás países como este, que sol, que calor, que multidão de insetos. Olha, sol, calor e multidão de insetos, para mim é uma desgraça, entende? O Augusto dos Anjos chega e tira a máscara dessa palhaçada toda e vê o circo dos horrores que era o Brasil naquela época. E em vez de achar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. O Baudelaire escreve Inixarron, uma carniça, que ele passa por uma estrada, vê um animal apodrecendo, cheio de moscas, aquela coisa de onda toda, e lembra da mulher que ele ama e fala, um dia você será semelhante a essa tordura, a essa horrível infecção, a toile de mes vie, soleil da minha nature. Em última análise, toda a tradição do romantismo tem uma obsessão pela morte. E se você pensar bem, o romantismo continuou na poesia brasileira, continuou até nos parnasianos que se acreditavam ser antes românticos. Não há poema mais romântico do que aquele do Baudelaire Bilar, que diz assim, nunca morrer num dia assim, com o céu assim. É um poeta muito ligado, até um poeta familiar, no certo sentido, há várias alusões à vida familiar dele, né? Agregado infeliz de sangue e cal, fruto rubro da carne agonizante, Filho da grande força fecundante, de minha bronzea trama neuronial. Que poder embriológico fatal destruiu com sinergia de um gigante, em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral? Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância tragicamente anônimo a feder? Ah, possas tu dormir, feto esquecido, panteisticamente dissolvido, na nominalidade do não ser. E também aquele poema Não Mate a Árvore, né? Que é um poema muito curioso, que dizem que é uma alusão a um episódio da vida dele. Ele engravidou Amélia, que é lá uma moça do engenho, né? A mãe dele, que era uma senhora muito tirânica, mandou dar uma surra na moça, e a moça teria morrido, né? De modo que esse poema seria uma espécie de poema simbólico, de poema metafórico. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs alma nos cedros, no junquilho. Esta árvore, meu pai, possui a minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Ele lidava com a reflexão, com a filosofia, com a antropologia, e principalmente com a investigação das origens. Ele parece um leitor muito grande da biologia. Eu, filho do carbono e do amoníaco, mostro de escuridão e rutilância. Sofro desde a epigênesis da infância a influência amada e signos do zodíaco. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando o Eu foi lançado, se bem que houve um impacto, mas Augusto não foi assimilado facilmente. Uma poesia centrada muito na primeira pessoa. Até 1929 ele ficou praticamente ignorado. Desde a publicação do Eu, até 1929 ninguém tomou conhecimento dele. Dói-me ver, muito embora a alma te acenda, em tua podridão a herança horrenda, que eu tenho de deixar para os meus filhos. Houve uma estranheza em relação à poesia dele e algumas pessoas tenderam a rejeitar no início. Um dia eu cheguei no hospital, a mulher estava falando. O povo fala que Augusto dos Anjos é muito famoso, mas eu não vejo porquê. Os versos deles não têm sentido. Falei, minha senhora, por que não tem sentido? Leia com bastante atenção e a senhora vai ver que tudo que ele escreveu tem sentido sim. Ele fala do fogão, do urinol, do madapolão, da quitanda, aquelas palavras que não tinham cidadania dentro da poética. Ele é uma figura à parte, ou você aceita, ou você rejeita. Primo Andel Bandeira, por exemplo, não gostava do Goi dos Anjos, achava um poeta muito limitado. Como quem esmigalha para os usuários, meti todos os dedos mercenários na consciência daquela multidão. O Augusto vai se tornando um poeta popular e um poeta que vai se afirmando fora da crítica literária. Não é a crítica literária que redescobre o Augusto dos Anjos, é o leitor. O povo, quando tomou conhecimento dos poemas do Augusto dos Anjos, se apossou daquela linguagem com uma elegância e, ao mesmo tempo, um arrebatamento muito grande. A ingratidão, essa pantera foi tua companheira, esse tipo de pessimismo do Augusto, essa denúncia da hipocrisia e tal, é uma coisa que cala muito no povo. Vê-se? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que, nesta terra miserável, mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. O escarro nessa boca que te beija tem um ressentimento, mas que é uma coisa também verdadeira em relação ao próprio ser humano. O ser humano é ingrato. O tema desse soneto famoso, basicamente, é a ingratidão. Então, há realmente, sem dúvida, esse tom aforístico, que também é responsável por uma identificação com o leitor comum. O Augusto, ele está no topo dos poetas brasileiros, de vendáveis, né? Se edita Augusto, rapidamente, soma dessa livraria. Meu coração triunfava nas arenas. Veio depois um domador de hienas e outro mais e, por fim, veio um atleta. E eram todos, por fim, ao todo um incêndio. E não pôde domá-lo, enfim, ninguém, que ninguém doma um coração de poeta. Isso é o insondável. Ninguém sabe por que os poetas permanecem na boca do povo. Cansado de chorar pelas estradas, exausto de pisar mágoas pisadas, hoje eu carrego a cruz de minhas dores. Não há um caminhoneiro, uma prostituta, um intelectual, ou que não tenha ouvido falar, ou que sabe, ou um trechinho de Augusto. Volvendo à quadra azul da mocidade, minha alma leva o aflito à eternidade, quando a morte matar-nos de sabores. Ele passa em revista todas as misérias nacionais. Ele pega os índios esmagados pela Europa, pega os negros esmagados por 300 e tantos anos de escravidão e ainda naquela miséria, os bêbados, os tuberculosos, a prostituta. Ele faz uma verdadeira dança macabra de todas as mazelas sociais do Brasil. Quando ele fala na escrava, por exemplo, que foi censurada porque furtou alguma coisa, mas ele diz, mas esqueceram que ela amamentou o filho, a filha da patroa, portanto furtaram dela o leite que diria ser para o filho dela. A minha ama de leite, Guilhermina, furtava as moedas que o doutor me dava. Sem a mocinha, minha mãe ralhava. Via naquilo a minha própria ruína. Minha ama, então, hipócrita, afetava as suscetibilidades de menina. Não, não fura ela. E mal dizia-se na que ela absolutamente não furtava. Vejo, entretanto, agora em minha cama, que a mim somente cabe o furto feito. Tu só furtaste a moeda, o oiro que brilha. Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, eu furtei mais, porque furtei o peito que dava leite para a tua filha. Ele sempre tem leitores de duas categorias de leitor. O leitor inocente, aquele que procura nos versos uma espécie de consolação ou de guia. E o eleitor erudito, aquele que encara a poesia do Augusto dos Anjos como uma arte, de fazer poema, como um monumento artístico, como uma manifestação estética e literária. De modo que ele vai desde o Zé Polvinho, desde a pessoa mais humilde, até o crítico ou poeta mais exigentes. Augusto é o primeiro grande paraibano, talvez o maior de todos, paraibano, que ao saírem da Paraíba, ele saiu praticamente expulso, pela impossibilidade de sobreviver lá e não voltou nunca. No auge de atordoadora e ávida sanha, leu tudo, desde o mais prístino mito. Por exemplo, o do Boiapes do Egito ao velho Nibelugen da Alemanha. Acometido de uma febre estranha, sem o escândalo fônico de um grito, mergulhou a cabeça no infinito, arrancou os cabelos na montanha. Desceu depois, a agleba mais bastarda, pondo a aura e a insígnia heráldica da farda, a vontade do vômito plebeu. E ao vir-lhe o cuspo diário à boca fria, o vencido pensava que cuspia, na célula infeliz de onde nasceu. Durou que nunca mais voltaria lá, porque ele queria uma licença e o governador não teria dado. Se deveu ao fato de ele ser professor do liceu paraibano e querer ir, ele estava perto de lançar o eu, acho que tinha a percepção de que se esse livro saísse no sul, teria muito mais ressonância. Então ele tenta sair daqui, ele era professor, não era efetivo, era substituto, e tenta sair com os proventos. O governador João Machado, então, nega isso. E ele, então, tem até um atrito com o governador. Sabe que sofre, mas o que não sabe é que essa mágoa infinda se não cabe na sua vida. É que essa mágoa infinda transpõe a vida do seu corpo inerme. E quando esse homem se transforma em verme, é essa mágoa que o acompanha ainda. Ele vai para o Rio de Janeiro e lá sofre, peregrina, mora em várias pensões, ensina no colégio Pedro II e outros colégios do Rio de Janeiro. Mas ele estava sempre traumatizado pelas circunstâncias. Ele não se adaptou ao Rio. Continuava uma pessoa doentia e, portanto, elaborando, como um homem muito sensível, elaborando dentro de si um discurso muito mórbido. O Augusto Zanzi chegou em Leofoldina depois de dois anos de muito aperto no Rio de Janeiro, inclusive passando fome nesses dois anos. Ele morou em 12 lugares. E ele dava aula particular aqui nessa casa. Imagino que nessa sala ele dava aula particular de português, franceses, inglês, grego, latim. O doutor José Monteiro Ribeiro Junqueira, que era Leopoldinense, conseguiu para Augusto o cargo de diretor do grupo escolar em 1914. O ginásio Leopoldinense era um colégio particular que atendia aos filhos dos barões do café. E o ensino era preparado pelo segundo. Por conta disso, a gente ficou sendo levado até na zona da barra. Então, dávamos muita importância ao estudo. O nosso lema é Mensa agita-te-mola. O espírito domina a matéria. A Leopoldinense sempre foi voltada para o saber. Gozo o prazer que os anos não carcomem De haver trocado a minha forma de homem Pela imortalidade das ideias. Ele dizia, teria dito que aqui teria encontrado nirvana dele. Mais um mês, cinco meses depois, ele foi embora. E morreu de uma pneumonia. Ele foi no enterro em Leopoldina, Pegou uma chuvarada, chegou em casa todo molhado, No dia seguinte começou a bater o queixo lá, aquela coisa. No ardor do sonho que o Fronema exalta, Construí de orgulho Enem a pirâmide alta, Hoje, porém, que se desmoronou. A pirâmide real do meu orgulho, Hoje que apenas sou matéria e entulho, Tenho consciência de que nada sou. Augusto veio pra cá, Chegou em Leopoldina, dia 26, 22 de junho de 1914, E faleceu 12 de novembro de 1900, Do mesmo ano, com 30 anos de idade. Infelizmente, antes do nosso grande Alexander Fleming, Antes da penicilina, essas coisas, Quando desandava, desandava mesmo. Morreu em 12 dias. Morri. E a terra, a mãe comum, O brilho destes meus olhos apagou. Assim, tanta lua, os reais convivas, Num festim, Serviu as carnes do seu próprio filho. Por que para este cemitério vim? Por que, antes da vida, O Augusto trilho palmilhasse Do que este que palmilho E que me assombra, porque não tem fim? Como o Augusto escreveu aquele poema do Tamarino, Que gostaria de ser enterrado, mas do Tamarino? No tempo do meu pai, sobre este galho, Como uma vela fúnebre de cera, Chorei bilhões de vezes, Com a canseira de inoxibilíssimo trabalho. Hoje, esta árvore, de amplos galhos, Guarda como uma caixa derradeira, O passado da flora brasileira, E a paleontologia dos cavalhos. Quando pararam em todos os relógios de minha vida, E a voz necrológica gritar, Nos noticiários que eu morri, Voltando à pátria da homogeneidade, Abraçando com a própria eternidade, A minha sombra, A de ficar aqui. A Paraíba achava que nós, Drapulhinenses, Tínhamos roubado o Augusto deles, Porque eles quiseram levar os ossos pra lá, E os filhos lavaram um documento no fórum, Pedindo isso, Porque eles foram muito bem recebidos aqui, Fizeram muitas amizades aqui. Se vocês não podem trazer o Augusto pra cá, Por que vocês não levam o Tamarino pra lá? Aí eles trouxeram o Tamarino, Que foi plantado atrás do túmulo dele, Então agora ele está em paz, Debaixo do Tamarino dele, E a Paraíba também, Acredito que esteja em paz com a gente, Fez as pazes. Como um fantasma que se refugia, Na soledão da natureza morra, Por trás dos ermos tumores um dia, Eu fui afigiar minha tua porta, Fazia frio e o frio que fazia, Era esse que a carne nos conforta, Portava-se como em cabeçaria, O aço nas patas, E se ensinou as copias, Mas tu não vieste ver, Minha respiração, E eu saio com o peito e a pele, Mas tu não vieste ver, Minha desgraça, Velho caixão a carregar, Neste troço, Levando apenas na cumpal, Carcaça, O pé da minha singular, Da pele, Chocar o fadinho, Dos ossos, Levando apenas na cumpal, Carcaça, O pé da minha singular, Da pele, Do chocar o fadinho, Dos ossos, Ligo caixa, Obrigado.